Aí, Carlos Alberto, eu tô muito feliz, sabe? Porque essa semana eu tenho um amigo meu que ele é japonês. Do Japão e tudo. Japonês da Itália que é difícil, né? É, né? Os japonês é tudo do Japão, né? Tudo do Japão. E aí o japonês veio pra ele, ele é amigo meu japonês, ele tem pastelaria, essas coisas, sabe? Pastel, já comeu pastel de vento? Não sei, aquele... Que tu morde só vem vento na cara. Agora, agora, bom mesmo é pastel de cabelo, né? Pastel de cabelo é mais gostoso. Não, não pode. Não, passa. Não, não, não pode. Não, é que às vezes vem cabelo dentro do pastel. Mas aí... Ele veio, Carlos Alberto, ele veio pra cá, e eu gosto muito dele, assim, a gente foi passear, e ele tem as coisinhas dele, ele pegou uma menina, e ele, ele acha que ele é protuberante sexualmente, organizistamente. O japonês? É. Mas ele não é. Ele tem o pitoco pequeno. Tá entendendo? Tá entendendo? Passa o pitoco. Eu só tô te olhando pra... Tá. Não, mas passa. Pra saber que horas que eu corto. Tá. Só não corte o pitoco do japonês, que não sobra nada. E ele tem o pitoco pequeno, e aí ele saiu com a menina. Com a menina até um pouco alta, a menina assim, aquela menina charmosa. Sabe aquelas meninas que tu encontra na Augusta ali? Aí ele, ele levou a menina, encostou com ela embaixo de um pé de coco. Aí ela falou assim, E aí, o que é que você vai fazer comigo? Aí ele falou em japonês, Eu vou te lasgar. Ela, então, lasgue. Ele foi, Carlos Alberto. Mas, assim, na hora que ele foi, porque eu acho que o maior desespero do homem, Carlos Alberto, é quando ele tá com a mulher, ela fala assim no ouvido, Vai mais, e não tem mais. Dá uma agonia, Carlos Alberto. Eu sei. Eu sei porque eu escuto isso aí direto. E ele tá ali, Carlos Alberto. E ele tá ali, mas só ficava rodeando na boca da caçapa, sabe? Não ia. E a menina tá ali, Oh, meu Deus, essa hora não vai acabar nunca. De repente, ele bateu o ombro aqui no pé do coqueiro, caiu um pouco na cabeça da menina. Bem! Na hora que caiu, o coqueiro, ela... Ai! 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 Ele vai lasgando o ping-pong! O bichinho...